Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Seu bonde acertei, nós é mais do que irmão Não posa não Grande final da BDA 190, Valtin vs Mike Zin Valtin vs Mike Zin começa Ei, cara essas copas Argumento, prós e rim Você nunca que abate Você sabe, é tipo Agora você não rebate Fica imaginando o Black na sua casa Treinando umas rimas, treinando, fazendo Pra chegar aí e perder paz de matusca Do Nicolas Bota Mano, é sério, eu tenho vocabulário Sabe que o talento agora é hereditário Mike tá abafado Tá remando dentro de um aquário Uh, sabe que eu te estraçalho Mano, eu nunca precisei de um atalho Mano, me desculpa, eu não me atrapalho Suco de fruta é o caralho Você sabe que eu vou no extremo Uh, eu te mato ouvindo Jaya Eu tô em um aquário Eu tô em um aquário, eu te mato ouvindo Nemo Você é conhecido como garganta profunda Ei, você tá ligado mano Que eu vou te batendo agora Você é um infeliz Sua garganta é profunda Quando não aguenta piroca na garganta Você bota no nariz Cala a boca mano Tá ligado agora que eu tô te dizendo E tu que é bem surdo e tem a boca gigante Aguenta os ilusões e o Big Mike ao mesmo tempo E aí, vem comigo mano Que eu vou te matando por isso que eu já enjalo O fato que é mais do que fato desse assassinato Que Mike é o pior MC de São Paulo Não, sou o pior Oi mano tio, essa aqui é a virtude Você tá ligado que você dá sua bunda E o Rafael Walter posta no Youtube Ei, tá ligado que eu vou fazendo um freestyle Mano, no instrumental Nicolas Walter tá se levantando a bunda Em rede nacional, uau Olha o papo desse cara mano Você sabe que eu te mato por isso Que eu sou rápido igual Bolt Mike deu a bunda no Jona Nacional William Bonner te comendo e falando Boa noite Olha como eu fico com a mulher doida mano Eu te mato aqui moleque Sem autotune e sem nem nada Não tenta cantar nesse track Lucas Gaspar, valeu pela doação Bravo, tamo junto mano O que que foi isso? Oh meu Deus do céu Por um minuto eu achei que o Black Tava na final Mano, o Black O cara é mais engraçado que hoje O cara falou nada Zero resenha Valeu Mike Bubum Virgem Doou 5 reais É sério O cara acabou de doar 5 reais É o bravo É o bravo Minha bunda é virgem O cara doeu como o Mike Bubum Virgem Tá bem louco nessa aldeia mano Vamos que vamos Segundo rápido O André O cara doeu como o Mike Bubum Virgem Vamos que vamos Oh my God Solta a live Vamos ver o mundo acabar aqui novamente Mike Mike Mike, eu tô Mike Suave Você tá ligado que eu tô nessa nave? Por que que você mesmo tá doando dinheiro pra live? Eu não tô entendendo nada Você tá ligado Arrima e incendeia Você não vai me impedir de ganhar minha primeira aldeia Eu vou te impedir E vai ser agora Fazendo o freestyle Você não refigora Você faz doação Agrícola Valt Eu sou genuíno A doação que fez foi uma cenoura e um pepino Olha esse cara né mano Você tá ligado que eu mando na rima Adora cenoura Adora até berinjelho Mike Você tá em cima O bagulho é doido Você liga no papo Eu tenho uma habilidade Pelo menos o Agrícola Valt Contribui pra sociedade Nicolás Walter Não me enrole Você sabe que eu vou te empatear Igual rocambole Eu falo mano Não me enrole Pepino Você gosta de verdura E também ver mole Que papo é esse mano Ah que na moral Chegou na batalha E quer falar de vegetal É Nicolás Walter Que chega e te mata Mandando freestyle Que é subsequente O Mike agora Senta em plantação de piroca E tua bunda que vai ser semente Mano Você Tá ligado que agora eu te mato E eu nem tô no lol Nem tô no lol Você quer falar de verdura Falou que era vegetariano Pra dar pro pículo do Dragon Ball E Falou que é vegetariano Você tá ligado que eu tô nessa fé Porque tu viu a piroca do cara Que batia até a planta do pé Nicolás Walter Que chega e te mata Na moral Você quer bater de frente comigo Mas desculpa você Manda mal Na moral mano Se recomponha Você sabe que diga E a do Mike Agora você sonha Você falou que você era um técnico Tinha uma planta Quando eu fui ver Era planta de um pé de maconha Planta de pé de maconha Você tá de brincadeira Emice Mike mano Só falou bobeira Emice Mike mano Só falou asneira Enquanto o Big Mike Vira planta trepadeira Rebate, rebate Fala o bobeira e asneira Nicolás Walter Nicolás Walter Nicolás Walter da Silva Agora eu sou verdadeiro Por que que você fica ostentando Esse seu nome de pedreiro Parou 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 Fechou A galera tá querendo o que mano A galera tá aqui no chat Embrazando Embrazando Mas Ô Bob Faz um suspense aí Faz um suspense Que suspense Suspense pra falar Que eu perdi de 2x0 Porra Fala logo Aí rapaziada Já manda aquela chuva Chuva de Pog Chuva de Pog Chuva de Pog Anuncia aí Bob Pra nós Pera mano Eu tô aqui velho Esperando esse momento Pra poder exaltar velho BDA na bala galera Antes eu não ser o campeão BDA na bala Entrou em Assuntos do Momento Na Twitter Muito obrigado E o Nel Beats Acabou de doar 100 reais Nel Beats Você é monstro cara Obrigado velho Vamos trabalhar junto aí Qual é a record No beat monstro seu Pai Tá ligado Bob Doou 100 reais Deixa uma mensagem Se o Nicolás ganhar Eu faço um beat Na próxima batalha Ô louco Aí sim Mike 50 megabytes infinitos Acabou de doar 5 reais Fiz anáu Doou 5 reais Fiz anáu Que maluco A galera tá em Brasília Doa só agora Do nada velho Surgiu um monte de mito aí velho Que trauma Mas aí galera É com a maior satisfação Que eu venho anunciar aí Que depois de Quase 4 anos Ah não Quase 4 anos aí Na batalha da aldeia Ele conseguiu ser campeão Pela primeira vez Na história Ah 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 Eu não acredito velho Todo mundo O maior Vasco da história da aldeia O maior Vasco da história da aldeia Ganhou seu primeiro título aí velho Meu Deus Nossa velho Eu ganhei mano Que loucura Eu não acredito Satisfação Mike Tu é pica Nossa velho Eu sou pica mesmo Alô Rafael O Gal tem o irmão do Nicolás Outro 2 a 5 reais Aí vai Rafael Aí Chegou aí Boa Rafael Aí sim Que show Já deu até uma Boa Rafael É inacreditável Guizinho Acabou de doar 5 reais também Gratidão Guizinho Caralho Vai deixar o Nicolás Rico agora Vai deixar o Nicolás Rico agora Alva Tô batendo no seu rádio É sério mano Os bico veio arrumar problema Pera Eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça E vamos resolver essa cena Piu Piu Obelado tá notado Esses caras tão fudidos Me cheiro com os caras errados Falei pra mim Bota Pileiros a mim Tchau 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 Tchau